O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23 E Paulo roga aos santos e Éfeso que andem de modo digno de seu chamamento, com toda a humildade e mansidão. Efésios 4, 2 O homem é impaciente, apressado em irar-se. Ele suscita contendas por onde passa. O seu coração está cheio de amargura, cólera e ira, e na sua boca gritaria. Nosso Deus, porém, é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Joel 2, 13 Quando cremos, Cristo entrou em nós, e por meio de seu Espírito que em nós habita, nos tornamos participantes da natureza divina. Segundo a Pedro 1, 4 Se vivermos pelo Espírito, cresceremos em virtude, em domínio próprio e por fim em amor, pois Deus é amor, e assim produziremos o fruto do Espírito. Portanto, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, recomenda Tiago em sua epístola, capítulo 1, versículo 19 Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, diz Paulo em 1 Timóteo 2, 8. Assim, em lugar da ira, oremos e busquemos viver pelo Espírito.